Música Eric Jesus diretamente do campeonato brasileiro BJJ ProxyCombat Vamos conversar agora com o Neto Ferretti, campeão do peso e absoluto no campeonato, tudo bom Neto? Tudo bem, mais uma vez aqui, representando a Grace Barra, o professor Múcio Maia, Chacaltim de Linhares Pela segunda vez aqui, o evento está de parabéns organizado, e é isso aí Está com a filha no colo aí, além das premiações, são três diferentes de uma só, né? Sobrinha, né? Sobrinha, me surpreendeu ali, eu não esperava ela vir e apareceu ali Estava com saudade, aí já vem aqui, né? Trazer, ver se viram lutadores de jiu-jitsu também Como é que foi o campeonato pra você, Neto? Cara, atletas duríssimos, vai lá, bebê, vai lá Duríssimo, bem organizado, o pessoal está de parabéns como sempre O pessoal da X-Combat aí fazendo um ótimo evento aqui mais uma vez, estão de parabéns Fez muita luta pra chegar no campeão? Foram quatro lutas no peso e duas no absoluto Não, é, duas no peso e quatro no absoluto O pessoal estava muito duro? Rapaz, foi fácil não, por isso que eu coloco isso aqui, tem que... Porque não foi fácil, né? Tem que agradecer muito a Deus, porque é ele que dá força Acima de tudo a família, minha esposa, Jennifer, também está apoiando dentro de casa A família, minha mãe, minha irmã, professor Mussumaya, sempre dando apoio pra gente Porque não é fácil, né? Seguir aí, mas eles nunca deixam a gente desanimar É só agradecer mesmo Você já tinha uma estratégia montada ou você foi adaptando conforme o adversário? É, eu costumo entrar com a cabeça vazia e lembrar dos meus treinos, saber o que vier, eu estou pronto, entendeu? Às vezes a gente, depende da luta, a gente já vai com algo montado, às vezes a gente deixa pra fluir Mas hoje eu deixei fluir, não vim com estratégia não, acabou dando certo Qual a sua posição ou gol preferida? Hoje eu consegui aplicar dois triângulos voadores Um oponente acabou fugindo, o outro acabou que deu certo, aí peguei no armlock Mas a gente vai se adaptando, cada dia é algo novo, tem muita coisa pra aprender Jiu-jitsu é muito complexo, quando você acha que sabe alguma coisa, tem mais coisa pra aprender E assim vai, até rumo a preta e ainda quando chegar na preta vai ter muita coisa ainda pra aprender, se Deus quiser Você tá na faixa marrom, já tem expectativa pra preta ou pretende permanecer na marrom durante um tempo? É, eu acabei de pegar marrom agora, final do ano, final do ano passado Seis meses, né? Seis meses de marrom Você tem que esperar, eu vou esperar pegar uma gordurazinha aqui pra chegar na preta voando Ganhar uma experiência Ganhar uma experiência, exatamente E o meu sensei sabe a hora certa também E é isso aí Sensei, vem cá por favor, vem cá sensei Rapaz aqui seis meses na marrom já tá levando categoria absoluta, o que você acha? Talento, né? Já é a segunda vez aqui, o ano passado também foi campeão peso absoluto também Na roxa agora, na marrom, e vamos botar pra frente, né? O negócio é esse, é treinar E aqui a gente tá pra se divertir, aqui não tem obrigação de nada O negócio é poder se divertir, trazer a molecada aí, vários medalharam E graças a Deus nossa equipe parece que vai ganhar por equipes aí Mais uma vez, Gracie Barra, Osso, Draculino Team Alguma estratégia já pro rapaz? Vai deixar ele quanto tempo na marrom, já sabe? Bom, isso aí vai de acordo com a evolução Não tem um prognóstico de data e tudo mais não Mas eu gosto de deixar um tempo mínimo de uns dois anos, assim Mas isso é o início da caminhada longa, né? É novo, tem tudo pra chegar Pois é, a presta é inimiga da perfeição, né? Nós somos aí humildes e gostamos de batalhar e conquistar nosso espaço Qual o próximo campeonato que podemos encontrar, Gracie Barra da Colina? Rapaz, a gente corre aí o Brasil inteiro, entendeu? Mas, acredito que o próximo, vocês vão fazer um grande slam aqui, né? Se eu não me engano Então, nós vamos estar aí comparecendo e todos que estiverem aí, a gente tá caindo pra dentro Professor, muito obrigado 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 pra Gracie Barra estar participando Nossa, a Vila Grace Tira uma foto lá Tirei, tirei Isso aí, gente Junta aqui, junta aqui, junta aqui Vem pra frente, vem pra frente Família Gracie Barra Família Gracie Barra diretamente do campeonato brasileiro BJJ Pro Aqui em Vitória Espírito Santo Tu é Gracie Barra Tu é Gracie Barra Uhul Show